Pessoal, o capítulo 4 de Pop Playtime esconde muitas teorias que ainda estão por vir, pois o jogo ainda não saiu. E o Mochia Games nos trouxe um grande vídeo que mostra gameplay não oficial, óbvio, vou colocar na descrição. Não é oficial, pessoal, por favor, não é oficial, é uma fan animação. Não saiam por aí gritando as quatro verduras. Ah, saiu Pop 4, ainda não saiu, a Mob Games está trabalhando duro pra avançar ainda. Então aqui temos uma animação do Incrível Mochia, canal dele na descrição, que mostra como seria o capítulo 4. Então estamos aqui, Pop Playtime capítulo 4, Kissy Missy está corrompida e Grabback 3.0. Bora assistir e ver se isso aí é bom. Peraí, começou. Ei, ei, você pode me ouvir? Bom, eu vejo. Fazer rápido. Primeiro, encontre o dispositivo de coordenadas e encontre a Kissy. Ah, tem uma série, é bem parecida com um dos capítulos, sendo que é um pouco mais dark. Talvez porque ele tem o próprio estilo gráfico na Unreal Engine, que acho que é o motor que ele usa pras animações. É, muito bonito. Realmente parece um jogo, tipo assim, uma fan game muito bem feita. Não tem como você falar que isso aí não é... Não parece. Ei! Que é isso? Mano, esse cara, tá lindo. As câmeras, o protótipo tá chegando. Abre o obstáculo, troca a câmera. Ah, que bonitinho. Troca a câmera, vê ao redor. Muito boa, é uma mãozinha diferenciada aqui, abre as coisas. Aqui não... Tá muito lindo. Coisa de... Caraca. Muito massa. Ei, ei, ei! Ah, é a Kissy, achei que ela não deu muito. Kissy, Wissy! Bota aqui, Kissy! Caramba, que coisa linda. Bota aqui, Kissy, Kissy. Kissy, Kissy, Kissy. Kissy, Kissy, Kissy. Ah, olha brincando. Oh, Fitchy. Não. Ah! Oh, Mario. Muito louco. Que bonito. Caraca. Mano, Multigames manda demais, pessoal. É, eu acho que o capítulo 4 de Power Playtime pode ser assim. Já que a Mobile Games vai ter uma evolução gráfica muito incrível. Eles vão aumentar o gráfico, os vilões, a composição do cenário, vai tudo ficar muito melhor. Então eu acho que vai ser assim mesmo. Mas e aí? O que vocês acham? Como vocês acham? Que será o capítulo 4? Comentem aqui embaixo pra eu ficar sabendo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, pois faltam menos de 20 mil inscritos pra eu atingir os 100 mil. E aproveita, já seja membro no canal, que você tem privilégios e benefícios exclusivos aqui no canal. Como dublar comigo e escolher até os shorts que você vai participar. Então, o que tá esperando? Seja membro e se inscreva no canal. Até a próxima.